Bom dia meu povo, olha aí gente minha moto ali tá, depois de um monte de meses aí parada Continua parada ainda Aqui é o estacionamento público Público até eu acredito que no mês de junho né, depois já é pago, eles botam uma cancela ali e tem que pagar a prefeitura né E agora onde tá meu carro que eu não tenho nem ideia véi Muita obra, obra é o que vira aqui, olha aí O carro Tá todo sujo, todo sujo Eu odeio cara, ter carro aqui e não ter garagem por conta disso Ó, ou seja, é os riscos que dão aqui ó, olha isso O carro veio com bem pouquinha marca Vamos ver aqui na frente É F Abre a porta E aí dá porrada Olha aí, passa aqui Ah tá, tá fechando Vamos lá Fala pessoal, bom dia E aí, tudo bem? Ó, eu recebi uma carta do... da prefeitura né, do ajuntamento Vou contar mais detalhe aqui pra vocês Aqui, ajuntamento de Cuiera E nessa carta fala que meu empadronamento Precisa ser renovado né Já faz muito tempo que eu não vou lá É... Já faz um bom tempo E eu tenho que ir lá renovar isso Porque senão eles cancelam né O meu empadronamento E como eu ainda não tenho a nacionalidade espanhola Né, a gente já tá em caminho disso aí também Eu preciso tá com esse empadronamento em dia, tudo ok E depois disso também Mas agora é muito importante Então eu vou passar lá agora no ajuntamento Ver se eu consigo fazer A... A atualização né Vamos lá ver isso agora Aproveitar, vou ver se eu passo no bar de um amigo ali também Pra tomar um café Acabei não comendo nada Acordei quase agora São 10 horas da manhã Tô trabalhando muito a parte da noite No computador, fazendo coisa ali E aí durante a manhã eu durmo um pouco mais Né, então a gente vai lá agora Tá Cara Vocês viram aí Eu mostrei a minha moto né Que tá ali A minha moto faz um bom tempo Que tá parada Desde setembro do ano passado Parada definitiva Sim, parada, parada Porque eu tava na Alemanha E aí a moto ficou parada né Sem uso e tal Acabou que a bateria foi pro saco Já tentei carregar a bateria outras vezes E não funcionou O documento dela venceu Eu não tô conseguindo cita pra renovar o documento da moto Tá quase impossível cita pra tudo aqui velho Na comunidade valenciana pelo menos tá assim né Cita pra cambiar o carnê de conduzir Cita pra documentação Cita pra tomada de uelas Quer tirar as digitais na polícia Cita pra tudo, tudo, tudo Meu carro vence agora dia 3 O documento E eu já tô ligando desde ontem Ontem não Desde ontem Que eu tô ligando Liguei ontem Liguei sexta-feira Liguei ontem Muito E não tem cita Cara A cita mais próxima que tem É pro dia 26 De março Meu carro caduca dia Meu carro vence Aqui a gente fala caduca Dia 3 do 2 Quer dizer Eu vou ficar sem carro Eu vou ficar sem moto Porque não tem cita Pra renovar Pra passar na ITUber Pra passar na ITUber Pra renovar os documentos Então é uma dor de cabeça Tá Eu tenho que Aí quando começa a apertar assim Aí eu tenho que correr A sede de conta A assessoria né Falar com meu amigo Charles Porque se o Charles não resolver Meu amigo Ninguém resolve mais É problema Tem que correr pro Charles Pois é Vamos lá Vamos no ajuntamento Vamos ver se tudo certinho Aí eu comunico pra vocês Vocês prestam muita atenção Vocês que tem empadronamento Por aí e tal Presta atenção Porque existe um prazo Pra isso E se vencer Vocês estão na mão Presta atenção E daí quando vocês Foram renovar o documento Não vai estar Constando lá Como vocês tem Tantos meses Morando naquele lugar Tal Não é só se empadronar É manter o empadronamento Ali em dia Tá bom Vamos no ajuntamento Vou ver os passos Pra isso aí Vou perguntar Quanto tempo Que tem que renovar E daí eu passo Pra vocês aqui Tá bom Vamos lá Olha só isso gente Enquanto muitos lugares Da Espanha aí Tá congelando Aqui tá fazendo Essa temperatura aí Pra vocês verem Diazão bom 13 graus Agora tá fazendo Um sozão bonito Tá pra ir na praia Ali tomar um vinho Uma cerveja Num barzinho E não tá congelando Sabe Por isso que eu digo Comunidade valenciana Pra mim ainda é o melhor Lugar de se morar Nem pra onde não Finalzinho dessa rua Pessoal Lá embaixo Ali ó Aquele prédiozinho Que vocês viram ali Ali é o ajuntamento É a prefeitura Agora Vamos ver se a gente Acha um estacionamento Bom Já dei umas voltas Por aqui Procurando lugar Pra estacionar O mais próximo Do Ajuntamento Que eu encontrei Foi tipo Três ruas Depois Daí tem que procurar Aquela Aquela casinha Pra tirar o ticket Pra poder pagar E botar o papelzinho Aqui Só que aí Eu uso um aplicativo Que se chama Móvel Tic Que é esse daqui E ele já encontra A localização Deixa eu ver Se dá pra ver E daí eu pago Quanto tempo Eu vou ficar aqui Pessoal Cheguei aqui No ajuntamento Eu vou entrar Pra ver Já falo com vocês Estamos aqui Esperando É gente Agora vamos ali Num bar Do meu amigo Que é esse bar Que tá aí Nessa esquina Direita E vamos lá Comer alguma coisa É gente Acabei de sair Aqui do bar Comi Já tô indo pro carro Já está É pessoal Acabei de sair Do bar Já comi E não deu pra gravar Dentro não Muita gente Muita gente Desconfiado A gente tem que ter Muito cuidado Com uma câmera Na mão É simplesmente Pegar a câmera E sair apontando Pra todo lado Não Mas eu comi Um bocadilho Eu comi uma tostada De tomate com ramon Que é a metade De um pão Daquele de bocadilho Com tomate ralada O ramon E o azeite por cima E um copo de café Paguei 3,50 É muito barato Comer aqui Muito barato mesmo Geralmente Quando eu vou Nesse bar Meio que um restaurante Também Eu gosto de comer A carne de cavalo Com batatas E maionese Aí eu pago 9 euros Mas é muito bom Cara Muito bom mesmo Aqui é tipo Carne de cavalo Aqui na Espanha É normal E custa um pouquinho Mais caro que as outras Mas é muito gostosa Então vale a pena A gente provar um dia Pra ver Lá no ajuntamento Eu não precisei Pedir cita Que é um trâmite Mais rápido Eu só apresentei A carta que eles me deram Ela mandou esperar Depois veio a moça Me atender E já fez a renovação Eu perguntei pra moça Quanto tempo Tem que renovar O empadronamento Ela falou No seu caso São a cada dois anos E aí eu perguntei E nos outros casos Ela falou Tem casas que se renova Seis e um ano Em cada seis meses Em um ano Então tipo assim Eu acredito que o primeiro Empadronamento Você tem que renovar A cada seis meses Seis Depois mais seis Aí depois vai mudando Eu acredito que seja assim Ela não deu muita explicação não Esse povo aqui Meu amigo É fechado É chato Bom pessoal Acabei já De não resolver as coisas Já busquei a mulher ali Já fui lavar o carro Agora eu parei aqui no barzinho Estou tomando uma cerveja Com a mulher Estou tomando uma aqui também Estamos aqui Na praia Pertinho de casa Falando pra vocês Acho que o bom daqui De morar em Valência É isso Que não tem esse sofrimento De frio Por mais que a gente Esteja no inverno aqui Mas está fazendo um sol Muito bom E tem gente na praia Vou mostrar pra vocês Olha isso A gente jogando futebol Ali na praia Só tomando banho de sopra Ali Tem até gente tomando banho De praia lá Lá no final Tem um homem tomando banho A água deve estar congelada E o homem tomando banho E daí está o povo na praia Olha ela aí Tomando um É Uma Radley Uma Radley Venha-se embora amanhã Tomar uma Radley Amanhã que gosto Eu estou tomando esse Isso aqui chama o tanque Está bem grandão Olha aí pessoal A gente saiu de um bar Está indo para outro Vamos tomar outra cerveja Dá uma olhada Como é que está aqui O inverno aqui De Cuieira, Valência Olha a praia Como que está Olha o sol Caminagem ali de biquíni Que vai tomar banho O homem pescando O pessoal tomando banho de sopra ali Ali tem gente tomando banho de praia Em pleno inverno E a gente vai para esse barzinho aqui A gente costuma vir nesse Vamos lá Pessoal Pedi aqui um tanque Olha o tamanho disso aqui Tem quase um palmo É grande Ela pediu um vinho branco Que aqui chama vinho blanco E sempre que a gente pede Vem um pratinho assim Ou com Olha o tanto de azeitona Que vem aqui De azeitonas e tal Ou vem o cacauê Que é os ameduin Para vocês verem A cerveja como vem Olha isso Olha o gelo Vamos, vamos, vamos Pessoal Nesse frio E está com a cerveja gelada Olha pessoal A gente pediu aqui um menu Para uma pessoa Que vem um prato de paella Merluza E mais um merluza com batata E aí a gente compartilhou E aí a gente compartilhou Eu estou sem fome na verdade Estou com vontade de beber Então eu divido com ela aqui Ela trocou o prato Isso aqui é o dela Isso aí é o meu Ela trocou só para fazer o vídeo Mentira Esse é o meu E esse é o meu Olha gente Vamos lá Na paella valenciana Olha isso Que delícia Pessoal A gente está aqui na mesa E aqui tem um pessoal Que está ali Eu não vou mostrar a cara Mas estão metendo pau Nos brasileiros Vamos ver se dá para sair alguma coisa Estão falando muito mal Dos brasileiros Muito É surpreendente Como o brasileiro Na boca desse povo É doce Tem um casal Que estava na mesa Do lado aqui Ele viu a gente Conversando com o camareiro Do bar A gente Vem aqui sempre Tipo é amigo dele Eu acho que ele entendeu Que a gente é brasileiro Tipo não sei Se foi uma indireta Para a gente Mas eles começaram a falar Que os brasileiros Falam muito Eu não sei porque Tu não quitou isso Não sei porque Tipo não tirou da empresa ainda Entendeu Esse não faz falta Para nada Tipo metendo pau Nos brasileiros Por isso que eu digo Que não vale a pena Sabe Bajulação Com ninguém aqui É chegar Fazer teu trampo Pouca fala Pouca ideia Pegar o dinheiro E vazar fora Não adianta contar história Não adianta tentar Fazer amizade Porque o restado É isso aí No final ainda Fala mal da gente Por trás Essas porra Não sabem Que a gente Que vem de fora Para cá Para fazer o trabalho Que eles não querem fazer Era esse Não só os brasileiros Como os venezuelanos Os colombianos Esse É a gente Que vem de fora Outra nacionalidade Que vem para cá Para poder fazer O trabalho Que eles não querem fazer Entendeu Olha aí pessoal É O que a gente fala Quando fala O poder de compra Né É Dois pratos 9,95 Minuto Né E aqui Primeira linha De praia Tranquilo Então O que você ganha Você pode Né Você pode Desfrutar Isso aqui Quanto custa No Brasil Né Você comer Assim Em um restaurante Na beira da praia Caro né É complicado E aí vem aí Ó Bonitão Fui pagar a conta Quanto foi que deu a conta 16,95 16,95 A gente pediu Sei lá Ligando do Brasil Na Espanha Ligando do Brasil Vivo 16,95 Foi um Um tanque Uma cerveja Um tanque Né Foi um tanque Um vinho Um branco Um vinho branco Uma taça de vinho E foi Um menu Que hoje Uma taça de vinho Não Um vinho branco Então Uma taça Ah é Uma taça de vinho Um copo Né Porque a gente Que o seu nordestino Fala copo É uma taça de vinho É assim E mais E daí A gente pedia um menu Que custava 9,95 E daí o menu É por pessoa Né A gente compartilha Digamos que foi 10 euros Da comida E mais 10 euros Que foi A paella O tanque E o vinho Custava 6 euros É E foi Um prato de paella E melusa Com batatas Com batatas E maionese E mais As olivas Que vem junto Também E pagou 16 e É isso Que eu tava falando Sobre o poder De compra Aqui Né Porque Aqui Aqui Você Na beira da praia Não é Na beira da praia Com a vista Boa Com bom Atendimento É 8 euros Não Mas é isso Que eu falo E se você for pro Brasil Na beira da praia Você pedir Só um prato Quanto custa Caríssimo Né É uma cerveja Da mais simples Que seja Um caldinho No Brasil Um copo daquele De plástico Assim De caldinho É 10 reais No Brasil Porque você pagou 8 euros Comeu 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 bem Uma comida boa Bebeu Um tanque Eu pedi Não pedi Uma cerveja Eu pedi Um tanque Que é um coco Assim Grande Sim E as azeitona Que veio Por 8 euros Aí as pessoas falam Assim Mas e se converter Não tem que converter A gente ganha em euro Então a gente Pra mim é como se eu tivesse pagado 8 reais Entendeu Claro Digamos que eu paguei 8 reais Na comida Porque eu recebo em euro É a mesma coisa De chegar no Brasil E for pagar Em outra moeda Em uma moeda Sei lá Então pra gente Aqui é igual Pra gente custou Tipo 8 reais Sim Muito bom A comida Muito bom mesmo Velho Isso é a diferença Você vive aqui Por mais Simples Humilde Que seja Teu trabalho Por mais humilde Que tu ganhe O teu salário Seja muito baixinho Que seja Mas eu tenho o direito De viver uma vida Que qualquer outra pessoa Vive assim Aqui é onde senta Um rico milionário Senta um pobre É isso que eu falo Onde senta Um rico Senta um pobre Hoje eu fui Hoje eu fui Hoje eu trabalho Na limpeza Hoje em 3 horas Eu ganhei 30 euros Que é 10 euros a hora No caso Eu vim aqui Comi Paguei a metade Do que eu ganhei Pra duas pessoas Comi e bebi Esse carro aqui Pessoal Existe um carro Aqui na Espanha Que se chama Uma C15 Esse carro aqui É o carro Mais famoso Da Espanha Aqui a gente chama Esse carro De trator Eu sou louco Pra comprar um carro desse Olha aí Existem muitos memes No Youtube Da Citroën C15 Não quebra Eu trabalhei Numa empresa Que tinha um carro desse Que eu usava ele Todos os dias Eu estava com raiva Do dono E eu meti o pé Pra quebrar Eu vi muitos vídeos Na internet Desse carro E não quebra Esse carro É inquebrável Olha aí Eu tenho muita vontade Ele é apaixonado Nesse carro feio É feio É feio Mas eu tenho muita vontade De comprar um carro desse Pra fazer o camping Do Espanha na moral Pra gente viajar Fazendo vídeo Então quem sabe Um dia Vamos ver Ó As lojas Tudo fechado Ali atrás É fechado Tudo fechado Você passa aqui No verão Meu amigo Fiz aí Não quase Ainda bem que não pisou Não pisou Dá sorte Pisar na merda Olha pessoal Ali a praia Você vê As lojas aqui Praticamente tudo fechado Ó Ciaquila Cia Luga Loja de roupa Fechado Olha esse casaco 20 euros Ó Lá dentro Que bonito Olha como tá bonita De 20 euros Aquela preta lá De frio 20 euros 20 euros Essa aqui É que esse mês Esses meses aqui Agora no inverno É Eles aproveitam agora Esses meses aqui Pra fazer reforma Você pode ver aqui As fincas aqui Os prédios estão em reforma Ali embaixo Os restaurantes Vazio Toda em reforma Aqui também tá em reforma Essa loja Fruterias fechadas Bares fechados Agora aí Não entra de faria não Fruteria Essa não Essa não entra não Nem a fruteria Nem o tino Né Loja de facas Aqui ó Cerrado Agora pessoal No verão aqui Dá até trabalho Meu amigo Você caminhar Nessa calçada aqui Né No verão É uma loucura Velho Aqui Olha aí Olha aí a fruteria Olha aí o pessoal É É muito bonito também Olha aí ó Gaspar Olha o ferrugem Ele tá aí ó O ferrugem Ele não viu Meu antigo carro aí Vamos por aqui Caminho de casa Já pra gente finalizar Modo duas ruas da praia Essa é a primeira A próxima ali já é a segunda E já tô em casa Só um tipo Isso aqui não fecha não Isso aqui não fecha não Isso aqui pode tá Tendo um tsunami Um terremoto Não fecha não Essas mufadinhas são boas Essa aí Tu comprou? São boas pra caramba Olha o preço do menu aqui ó Olha o preço do menu aqui ó Esse é Esse inclui a bebida 13 euros Olha o quanto de comida que vem Muita coisa velho Como eu falei Aquela primeira rua Essa aqui é a segunda Daí a gente já Tá em casa E ali em cima É o castelo A gente tem vista Pro castelo De colher Olha lá o castelo Lá em cima Isso aqui é o Sem Montaditos Uma das redes de comida Mais famosa aqui da Espanha Barato Por ter um preço muito bom Tá fechado Porque tá em reforma também Estamos chegando em casa já Não entrar com o carrito de la compra O povo tem uma voz aqui Que parece um pato rouco Pronto chegando em casa Olha lá Castilho de Cuieira Pronto gente Chegamos em casa Como eu falei Bem pertinho Ó Como a gente mora no primeiro Aqui tem dois elevadores A gente não usa A gente usa escada Porque é só Uma escada só A outra foi de elevador Preguiça da peste E já também em casa Ó Meu elevador é na porta Da minha casa Olha isso Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri